Olá, meu nome é Ana Pedrosa, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da UFPA, o PPG Elite Cult, sou orientanda da professora doutora Lívia Natália e sou bolsista da Bolsa Milton Santos de Criação, Inovação e Pesquisa do Propsi e Propegi. Bom, a minha pesquisa, ela parte do que estamos entendendo como metodologia da encruzilhada, ou seja, um modo de fazer pesquisa que tange a vivência, a experiência e a agência, para dizer de um local de pensamento afropindorâmico fundante, que é, obviamente, substancialmente decolonial, ancestral e antimanicomial. Ao passo em que a encruzilhada aqui vem nos oferecer o caminho do retorno à memória, ela também possibilita a costura de nós, estabelecendo relações entre o fundamento, cura, criação e devir. O texto se desloca, então, até o centro da encruzilhada, para promover encontros entre narrativas quimeras, hibridizando e transversalizando vozes, processos poéticos e locais de enunciação. O território teórico, aqui na pesquisa, se tece, então, sobre um outro regime interpretativo, produtor de outras significações e sentidos. O tecido do texto sai do universo de partida simbólica da autora e promove o encontro com as letras de Estela do Patrocínio e de Dona Zoe. E nessa conversa, suas poéticas também nos levam para um retorno à matéria primeira, o barro, terra e água. Nesse retorno ao barro, como matéria primeira da vida, moldamos nosso literário instrumental fundamental para esse tecido-texto, para estabelecermos nossas perguntas, para estabelecermos nossa pesquisa. Moldamos, então, o que nós estamos chamando de biriqui. A tese é construída, então, entre os limites do texto e da imagem, sendo multimodal e multimídia, assim como a metodologia que a inaugura. Então, é isso. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade.